O último final de semana do mês e se você ainda não foi em nenhuma festa julina, ainda dá tempo de aproveitar a programação desta noite que a Igreja Sara Nossa Terra está realizando. Parte da renda arrecadada será destinada ao projeto que ajuda moradores de rua. Então vamos para lá ao vivo, Avenida Independência, onde está o repórter Davi Florin, que tem mais informações como é que está essa festa, esse arraiá aí, Davi. Boa noite para você. Boa noite, Andréia, a todos que assistem ao Jornal da Clube. Realmente mais uma grande festa julina aqui em Ribeirão Preto, que todos podem conferir. Olha só o salão, são muitas mesas para muita gente, um espaço muito interessante, bastante adequado, várias barracas com comidas típicas, muitas mesas e também um palco para os shows que devem acontecer daqui a pouquinho. Muita gente já aqui acompanhando esta grande festa, lembrando que a perspectiva é de duas mil pessoas. E aqui ao meu lado está o Bispo Kleber Caetano, que tem mais informações. Bispo, quer dizer que são muitas atrações com o Ribeirão Pretano? Pode acompanhar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Davi. Boa noite, telespectadores da Band. Olha só, aqui hoje nós já vamos estar com duas mil pessoas daqui a pouco, né? Todas as inscrições já foram colocadas. Mas se você que está aí na cidade ouviu essa reportagem agora, vem para cá, que ele acaba em mais 500, para abençoar o nosso lugar aqui e também prestigiar esse evento maravilhoso. Até que horas vai o evento? Não tem hora para acabar. Geralmente 11, 11 e meia, ainda vai ter bingo, né? Aqui vai ter muitas atividades ainda, como o nosso touro mecânico já está enchendo agora. Vai ter um escorregador de 7 metros de altura. Então é muita brincadeira para a garotada, para a família. Muita comunhão. Também existe um interesse social muito forte. Sim, sim. Nós estamos recolhendo agasalhos também. O projeto Sara Vidas da Sara Nossa Terra, só esse semestre agora, já arrecadou 1.500 marmitas, né? 3.400 agasalhos, fora mais de uma tonelada de alimentos. E nós temos um trabalho social que a cada duas semanas nós vamos até os moradores de rua entregar essas marmitas e evangelizá-los. Nós temos, inclusive, 3 moradores de rua, ex-moradores de rua, graças a Deus, que são membros hoje da Sara Nossa Terra e já estão trabalhando e morando. Repete para a gente o endereço. É Avenida Independência 5000, espaço Sara Nossa Terra. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Então, de fato, um grande evento para beneficiar não só uma grande causa, como todo o Ribeirão Pretano. Eu volto com você, André. Ok, Davi, que mostrou aí hoje, junto com o Bispo Kleber, esse arraiá promovido pela Igreja Sara Nossa Terra. Obrigado, Davi. Um abraço para você.